Vamos com Israel Espíndola agora, porque nós vamos de informações do setor policial. É hora da gente trazer as notícias aí do setor policial das últimas 24 horas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. E qual é o destaque do setor policial pra hoje? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. O setor policial que segue movimentado, hein? Não tem um dia de paz. Olha só, Ana. Um homem de 44 anos, morador lá no bairro Santa Rita, comunicou na DEPAC que ele chegou na obra onde está construindo e encontrou a obra lá toda arrombada, né? O portão de elevação estava aberto, o fios e as cerca elétricas rompido e a porta do quarto toda quebrada, onde foi furtado aí várias ferramentas e outros pertences. Ele comunicou também que ele acionou a polícia, né, sobre este fato e aí foi fechado lá pra fazer a perícia, pra saber aí quem poderia ter sido feito aí esse arrombamento lá no bairro Santa Rita. Agora, no Jardim Flamboyant, na rua Custódio Andrios, foi um morador, acionou aí uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar para comunicar que ele teria encontrado uma motocicleta em um terreno baldio. Essa equipe foi até o local, recuperou a moto que estava bastante danificada, se trata de uma Honda CB300 da cor vermelha e encaminhou essa motocicleta para a DEPAC onde puxou ali, né, fez a consulta deste veículo e aí descobriu a proprietária. A proprietária foi identificada, foi comparecida, né, ela compareceu, inclusive, na delegacia para mostrar a documentação e informou que essa moto estava estacionada na rua Elvírio Mário Mancini onde ela reside e o portão da residência está quebrado, então abre, de qualquer um pode abrir onde ela foi furtada, só que ela não tinha feito aí esse boletim de ocorrência. Bom, foi entregue, então, aí a motocicleta e ela foi encaminhada lá para a 1ª DEP que vai investigar este caso e diante da documentação foi devolvida aí a motocicleta para esta mulher. Agora, lá na 3ª DEP, uma mulher ontem por volta das 10h30 da manhã estava em um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia e deixou o celular em cima do balcão enquanto passavam as compras, entendeu? Bom, diante disso, pegou as compras e foi embora e notou cadê o celular, havia sido furtado. Ela compareceu na 3ª Delegacia de Polícia Civil para fazer o registro da ocorrência policial e imediatamente aí a polícia já saiu em investigação e conseguiu identificar, né, através do circuito de câmeras do supermercado o autor do furto, um homem de 44 anos que estava em posse deste aparelho. Foi recuperado e também entregue aí à proprietária. E para fechar o setor policial, Ana, ontem pela manhã uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar realizava fiscalização na MS-395, já no município aí de Brasilândia quando um condutor de um veículo, inclusive nós temos imagens desta ocorrência, o veículo, uma caminhonete Ranger na cor vermelha, viu essa guarnição da Polícia Militar, parou bruscamente, fez o contorno e empreendeu em fuga, chamando a atenção, é claro, dessa equipe policial que esteve aí acompanhando de forma tática. Houve essa perseguição na MS-395, em um momento ali ele conseguiu despistar entrando numa estrada vicinal e abandonou este carro que estava carregado de maconha. 1.235 quilos de maconha foram apreendidos. Neste mesmo momento em que a polícia, né, que essa equipe do 2º Batalhão fazia essa apreensão da droga, uma outra equipe da Polícia Militar Rodoviária recebeu denúncias, né, de caminhoneiros que o indivíduo estaria pedindo carona na mesma rodovia. Essa equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual foi até o local, cercou este homem, conseguiu prender este homem aí e aí durante a investigação, ele acabou confessando, né, que era aí o traficante que estava conduzindo este veículo e que receberia 20 mil reais para levar essa droga até Pauliceia, no interior de São Paulo. O veículo, a droga e este homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi registrado o caso. Ana, foram essas as ocorrências nas últimas 24 horas. Mais detalhes durante o Pulseira de Prata no TVC Agora, que começa às 10h45. Volto com você.